Eu acho que é sucesso, pra mim, a gente tá feliz, a gente acordar todo dia e... O que você vai fazer hoje? Você vai fazer uma coisa que você ama. No meu caso, é limpar pipi e cocô por algumas horas pela manhã. Se Deus quiser, no futuro, eu vou ter alguém me ajudando. Mas é olhar pra Gordita aqui e falar assim, ela tá viva. Ela tá viva porque a gente salvou ela do shelter quando ninguém queria ela, porque ela era um lixo, ela não era um animal perfeito e ela tá viva. É conseguir salvar os animais que ninguém quer. Eu acordo todo dia, mesmo quando não tem dinheiro na carteira, e eu penso que eu tô feliz, porque eu tô salvando, fazendo uma coisa que eu gosto. E eu tenho esperança, como eu te falei, eu acho que Deus tá olhando e tá sempre que eu penso... Eu nunca penso que não vou conseguir. Eu penso, aluguel em dois dias, alguém vai aparecer e alguém aparece. E sempre, as pessoas... Como você faz? Não sei. Eu peço a Deus pra continuar ajudando. E as pessoas vêm pra mim o tempo inteiro me pedindo ajuda com os animais e às vezes acontece com alguém atropelado. E eu chego e todo mundo me olha como se eu soubesse o que eu tô fazendo. E acho que esse é o segredo do sucesso, é você estar feliz. Se você tá num trabalho maravilhoso, que você tá ganhando dinheiro e você tá infeliz, é o seu sucesso? Você não tá feliz?